E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dungan Island, yeah! Dessa vez eu tenho que fazer com algum cara, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô indo nessa ordem de garoto e garota, garoto e garota. E eu acho que no episódio de hoje nós podemos fazer o do Nekomaru Nidai! Eu já preparei uma garrafa d'água aqui pra minha garganta, então vamos nessa, Nekomaru! Ah, isso vai ser interessante. Acho interessante que você realmente queira passar o tempo comigo. Muito bem, está decidido, vamos nos conhecer melhor! P-p-p-p-p-p-power! Parece que o Nekomaru e eu ficamos mais próximos. Se eu gostaria de dar um presente, é claro que sim! Deixa eu ver, ah... Ok, Nauiki disse que ele gosta... Ai, eu não tenho esse... Ah, sim! Eu tô usando um outro save! Dessa vez, esse save aqui... Ah, fuck... Tá, calma, eu comento sobre isso depois. Primeiro deixa eu encontrar um presente. Esse daqui, eu não tenho isso aqui. Ah, não... Eu... Eu não tenho... O que eu dou pra ele? Droga! Não tenho muitos presentes aqui. Eu vou dar... Água mineira! Eu não tenho água mineira! Droga! Eu não me preparei pra isso. Eu não me preparei pra isso. Ah... Calma lá! Calma lá! Eu... Eu... Ah, fuck... Ok, você tem o... Ramune! É o suficiente! Hã? O que é isso? Coisa mais estranha que você tem! Mão, você está dando pra mim, então? Eu vou aceitar! Ei, Nekomaru! É o que está me incomodando desde a primeira vez que nos vimos? Hã? Você vem pensando em mim tanto assim? Isso é estranho, cara! Eu gosto de você, mas é como amigo! Eu acho que eu deveria aceitar! Vamos lá! Pode vir! Não, não, não me entenda mal! É, é... Pera! Por que você está vindo pra cima? Não! Eu disse pra... Pera aí! Que foi eu? Só estou oferecendo aquilo pra você! Aquilo o quê? Ah... Ah, é... Eu me lembrei agora da série. Agora eu fiquei curioso em disco... Espera! Acho melhor ficar sem saber. Não! É só massagem, Rájime! Beleza, então! Sobre o que você quer falar comigo? Ah, sim, eu queria te perguntar por que você é apenas um treinador e não um lutador de boxe irado? Apenas! Você está zombando da profissão de um treinador! Não, 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 não foi o que eu quis dizer, né, Comar? É que... Rájime, você não sabe de nada! Tudo gira em torno dos treinadores! Se você deseja dominar algo, naturalmente você irá precisar da ajuda de um treinador! Recordes quebrados quebrados não existiriam nesse mundo se ajudam de treinadores! O vínculo entre um atleta de alto nível e seu treinador é algo que não pode ser cortado! Há, vínculo... Até agora eu já estive com vários atletas antes! É! Vendo agora, todos eles eram excelentes atletas! Tinha um jogador de beisebol que recebeu ofertas para treinar em uma grande liga! Isso quando ele ainda estava no ensino médio! Uma patinadora artística que realizou seis voltas e meia! E um tenista que conseguiu ganhar 36 horas de partida! Eu já estou até imaginando os comentários! Será que o jogador de beisebol é o Leon? Ai meu Deus! Todos eles são pessoas que me superaram! Pessoas assim realmente existem? Agora que você entendeu! Vê se não zomba mais dos treinadores! Se você não fizer mais isso, eu te levaria a vitória! Não importa o jogo! E quanto a Liga Flair de Nekumaru? Eu nunca ouvi falar disso! Eu disse que não importa o esporte! Mas é um esporte! Eu disse esporte! Não um videogamezinho de fadinha! Eu não sou um cara que pratica esporte de qualquer forma! Mas é mais importante! Ele tem bastante confiança! E eu consigo entender como ele pode ser tão orgulhoso em ser um treinador! Assim como eu imaginava! Nekumaru é um cara incrível! Hã? Por acaso você acabou de me elogiar de coração! Como você sabe? Quando você e eu nos encaramos assim! Somos um em corpo e mente! E o meu stand aqui atrás também me permite ler mentes! Eu posso ver facilmente o que você está pensando! Hã? Um em corpo e mente? Eu não quero isso pra mim! Ei! Não precisa ficar avergonhado! Eu estou acostumado a receber elogios! Eu sou tão popular que existem times em todos os lugares brigando por mim! Isso é loucura de várias formas! Mas... Não há como negar que ele é um cara incrível! Eu sinto que aprendi um pouco mais sobre Nekumaru hoje! É! Eu estou dominando a arte de fazer a voz dele sem destragar a minha garganta! Depois de ouvir Nekumaru contar sobre suas... Capadas heróicas eu voltei para o muxalé! E o que eu ia dizendo sobre ter um save diferente agora é porque... Uma linda pessoa no Discord da Kibble me cedeu um novo save! O dele no caso é o Porro ou Porro ou... Eu não quero falar com R forçado porque parece uma palavra muito ruim, mas... Você! Muito obrigado por ter me cedido o seu save! Nós agora temos... Shaky Nanami e Buki Miyoda! Peko, Peko Yama e Sonya Nevermind! Nível 1! O que significa que a gente pode fazer o Free Time Invest com elas muito em breve! Cara, eu não sei como você conseguiu gerar esse jogo sem fazer nenhum Free Time com elas! Mas muito obrigado! Pera, você fez... Você fez o Free Time com o Nagito? E não fez com elas? Ok, ok, Porro! Eu já estou entendendo que tipo de pessoa você é só pelo seu save! Eu não acredito que eu te agradeci! Brincadeira, mas é, então... Ele tem 999 moedas! Eu não... Eu não percebi isso há tempo para poder usar o... O... A maquininha, então... No próximo episódio eu volto com mais presentes, ok? Não se preocupe! Enfim! E aí, Nakumaru! Vamos trocar presentes aqui de novo! Eu espero ter alguma coisa para você! Ok! Ah... Tá bom! Ele gosta de... Coco! Ah... Que é o 19... Não tem o 19 também! 51 é o próximo da lista da Wiki! Também não tem! Tem 52! Tem o 68 também! Ele tem o 68! Uh! Oh! Isso é o item tonto! Eu irei retribuir o favor! Treinando o seu corpo! Hum... O Nakumaru está me encarando e murmurando! Eu não sei como dizer isso, mas... A forma que ele está me olhando está me deixando bastante desconfortável! Hum... O que foi? Ajme! Deixe-me ver o seu corpo! What? What? É! Pera aí! Não é que o Nakumaru tocou em todo o meu corpo, acho que eu conseguisse me soltar! É! Mas que diabos? O que está acontecendo? Como eu pensei! Eu não estava errado! Você irá ser um atleta incrível se treinar o seu corpo! Hã? Você nasceu com uma boa estrutura óssea! Precisamos mudar a sua dieta! Aumentar a sua massa muscular e... Espera aí! Do que você está falando, cara? Você está... Você está me chamando de atleta, mas... Do que é que você realmente está falando? É óbvio que eu estou falando de você! Hã? Eu sou um líder, sabia? É o meu trabalho ajudar os atletas a descobrirem o que querem se tornar! Eu não me importo em que tipo de atleta você irá se tornar! É errado eu decidir isso pra você! Se eu decido ou não... Hã? Então por que ele está me tratando como se eu fosse um atleta? E por que ele está dizendo que eu tenho que mudar a minha dieta? Vejamos! Que tal isso? Usar o seu corpo para lutar por uma bola! O esporte que é verdadeiro, o significado da masculinidade... Eu sou um pouco machista, mas... Eu realmente não quero pensar nisso, mas... Provavelmente ele está falando de futebol... É futebol? Oh, é verdade que essa descrição bate com futebol, porém... Eu prefiro algo que não tenha muitas géneros! Não diga algo assim... Então deve ser... Hã... Rugby... Rugby ou futebol americano? Agora eu não me lembro desse rugby! Ou é aquele que você tem que passar com um tacozinho e uma bola debaixo de alguns... Algumas grades? Talvez seja beisebol? Não, deve ser rugby! Ahá! Ah, acertou em cheio! Bem na mosca! Rugby era originalmente o serviço religioso do xintoísmo! Cara, eu não me lembro desse rugby! Pera aí, deixa eu pesquisar! Ah, ok! É seu futebol americano! Os homens lutavam contra uma plantação de pé de arroz na esperança de ter uma colheita rica! É um esporte sagrado que se diz ter surgido quando a primeira gota de sol caiu sobre a primeira semente de arroz! Mentira! Isso de acordo com o Spike Books! Sem chances! Eu não sei nada sobre rugby e nunca assisti uma partida em primeiro lugar! Isso não importa! Suas habilidades de analisar a situação calmamente! Sua forma de se mover! Você sabe a importância do trabalho em equipe! Você pode se dar muito bem num campo de rugby! Você não estava super estimando demais! Ha! Meus olhos nunca se enganam! Mesmo que você esteja... Enganado! Foi o que eu quis dizer! Se você estiver interessado, me avise! Ele te ajudará a qualquer hora! E ele foi embora! Mesmo que tenha me elogiado, não acho que eu me daria bem com o rugby! Ou será que eu realmente tenho esse tipo de talento? Hum! Será que eu sou super colegial jogador de rugby? Eu não sei! Meu coração está palpitando! Seria essas habilidades de recrutamento super colegial treinador? Impressionante, né? Que é o Marvel! Tem alguma coisa! Tem alguma coisa! Tem alguma coisa! Tem alguma coisa! 68! 68! Foi o que eu acabei de dar! 89! 89! 89! 89! Ele tem! 89! O chifre quebrado de alguma criatura desconhecida! Aquele que possui o chifre será capaz de ler o vento! Hã? Ah não! Não sei porque você iria querer isso, Nakumaru, mas... Eu acabei de receber! O seu espírito viril! Oi! Não! Não foi meu! Se você quer, eu iria aceitá-lo também! Pode vir! Não! Ei, Nakumaru! Eu seria honesto com você! Eu realmente não entendo mais! Sem problemas! Mas... Todo mundo é assim no começo! Não precisa ficar assustado! Eu não irei te machucar! Venha! Deite-se ali! Espera aí! Do que você está falando? Eu estou falando daquilo, obviamente! Você veio até mim por causa daquilo, certo? Não! Eu só queria te perguntar o que você faz com o treinador! Ah, então era isso! Podia ter dito antes! Você não me deixou dizer antes! Deixa eu ver! Basicamente, é o meu trabalho cuidar dos atletas para que eles deem o melhor de si! Atleta... A técnica varia de cada esporte, mas todo grande atleta precisa de três coisas essenciais! A aptidão física, acuidade visual e força de vontade! Se o atleta deseja fortalecer essas três coisas essenciais, então é meu trabalho preparar um treinamento duro e efetivo para ele! Muita da ciência por trás do treinamento é baseada nos princípios da medicina esportiva! É um verdadeiro desafio trazer o potencial máximo de cada atleta! Hum... O que foi, hã? Você parece surpreso! Não, não, não é nada! Ele me deu uma resposta séria! Realmente não sei o que dizer! Entretanto, o que eu te disse agora é simplesmente o que todo líder faz! Minha arma especial são meus dedos! Uh-oh... O que é que tem seus dedos? Com esses dedos eu posso instantaneamente relaxar músculos tensos e promover a circulação sanguínea máxima! Posso eliminar toxinas intravenosas como uma cachoeira e restaurar a fadiga em um instante! Enquanto estiverem minhas mãos, meus atletas poderão continuar com o seu treinamento e competições! Eu sempre me perguntei, essa parada aí de pontos de pressão no corpo e tudo mais, Isso realmente existe! E é tão efetivo como é nos animes e tudo mais! Não é possível que realmente, só por tocar alguma parte do seu corpo... Eu não sei! Alguém aí mais letrado do que eu pode dizer, por favor? Eu sou realmente curioso quanto a isso! É isso aí! Eles que morram! Que... Que... Isso... Era... Que... Pera! Isso era aquilo! Essa técnica de massagem original é a minha arma final! Pera, arma final? Então... Ele se referia a isso como aquilo, o propósito de... Censurar? Ah! Então a massagem era aquilo porque ele censurava por ser uma arma final! Não é perigoso continuar treinando com o seu corpo estiver cansado? Já que você não é o único em pé no campo de batalha... É compreensível que você pense assim! Para algumas pessoas, perder uma partida é uma perda maior do que a morte! Durante o meu treino, eu até conheci um clã de mulheres guerreiras nas montanhas que tinham tendências feudais! Ah! É tão nostálgico! Como você disse, pode ser um mundo que eu realmente não compreendo mais... Pelo menos agora eu entendo com o quão importante você é para os seus atletas! Ei! Hajime! Você sabe o que dizer para me deixar de bom humor, viu? Que tal eu te dar uma super versão daquilo agora? Não, obrigado! Apesar de ele ocupar um pouco do seu espaço pessoal, eu... Passei um pouco mais de tempo com o Nekomaru! Ok! Isso foi estranho, ué! Eu me separei da Nekomaru e deixei a área! Ok! Ahem! Ok! Eu vou bem devagarinho até você, cara! Porque eu tô dizendo! Eu não quero massagem nenhuma, tá bom? Eu não quero aquilo que você tá falando e... Você nunca vai tirar esse papel higiênico da bunda não, cara! Não tá incomodando! Eu provavelmente nem estou sentindo... Porque a minha bunda é feita de músculos! Ela é tão dura que eu não sinto nada dela! Isso deve ser muito esquisito em certas ocasiões! É! Enfim! Vamos dar um presente pra ele! Eu acho que eu ainda devo ter alguma coisa... O 33 também é um presente que tá na wiki! Por favor! Diz que você tem o 33! Oh! Ok! 89 ou 86! Então! Eu tô ficando sem presente! 86! Ele tem! Ok! Infelizmente eu acho que é o último presente que eu tenho pra dar pra ele! Oh! Isso aí tem tanto! Eu iria retribuir o favor treinando o seu corpo! Você já disse isso? Ele está bastante pensativo agora! Espero que não esteja pensado em nada perigoso! Hum! Está decidido! Deve ser mais fácil falar disso com você! Já que não é um atleta! Isso pode demorar um pouco, mas... Poderia ouvir a minha história! Ei, eu tô aqui pra isso! Ah... Entendo! Você se lembra do que eu te disse antes? Sobre o porquê de eu ser um treinador? Naquela hora eu não sabia o porquê de você ser tão apaixonado por isso! Há muito tempo atrás eu... Me fiz a mesma pergunta! Hã? Pra ser honesto, eu nasci com problemas cardíacos! O médico disse que eu irei viver no máximo até os 20 anos! Por causa disso eu nunca praticava esportes! Eu nem participava de educação física! Eu não fazia ideia que eles tinham passado por algo assim! Eu não consigo nem imaginar! As pessoas viviam me provocando também! Minha infância consistiu em ser incapaz de fazer amigos! E frequentemente viajava aos hospitais! Entretanto... Um certo dia... Eu por acaso fui colocado numa sala onde tinha um rapaz que mudou completamente a minha vida! Esse rapaz tinha problemas parecidos com os meus! Ele direto ia para o hospital também! Mas existia uma diferença entre o rapaz e eu! Ele sempre recebia visitas! Ele tinha conversas humoradas e às vezes conversava até de forma mais séria! E pelo menos... Pelo que eu pude ouvir... O rapaz era treinador de um time de beisebol! Ele recebia visitas de seus atletas! Então o que você disse para ele foi... Eu perguntei por que ele fazia isso! Naquela hora eu não conseguia entender! Digo! Ele não podia jogar beisebol com eles! Mas então ele... Me disse o seguinte... Mesmo que eu não possa jogar beisebol com eles... Eu ainda posso compartilhar suas vitórias e derrotas! Isso... É que um treinador de verdade... Faz! Apoiando sua equipe! Mesmo não podendo participar com eles em campo! Mas... Enfim! Ele morreu no hospital sem nunca ter visto seu time vencer! Ah não! Cara! Que trágico! Talvez ele tenha trabalhado muito duro coletando dados por causa de um jogo importante! Ou então ele... Já sabia que não tinha muito tempo restando! Sinceramente eu não sei! Então eu decidi pegar todos os dados que ele arriscou sua vida para coletar pelo seu time! E meu primeiro trabalho como treinador... Foi levar o time desse rapaz à vitória! Depois disso eu me dediquei por vários esportes! E antes mesmo de perceber o meu corpo ficou incrivelmente forte! Me bota forte nisso! Me bota forte nisso! Mas mesmo assim eu... Me orgulho de ter me tornado um treinador! Então é por isso que... Mas por que você resolveu contar isso pra mim? Eu não sei! Você veio falar comigo e me deu um monte de presente! Eu tinha que falar alguma coisa! Eu não entendo porque eu fiz isso mas... Talvez eu só estivesse procurando alguém para quem contar! Mesmo que aquele rapaz contou pra mim! Enquanto você tiver amigos com quem possa contar... Você será capaz de abrir um caminho para o futuro sem desistir! Então... Eu passei um tempo conversando sobre várias coisas com o Nekomaru! Ele me deu vários avisos com sua percepção de treinador e isso me lembrou quão bom ele é! É... E agora vamos para o nosso último encontro! Eu espero que você tenha... Alguma coisa para me dar de presente! Aliás, eu tenho alguma coisa para tirar de presente cara! Porque... É... Acabou mais coisas que eu vi ali! Se eu tiver água de coco, ótimo! Seria o ideal! É a tradição! Suco de cocô! Eu tenho! Maravilha! Toma, Nekomaru! Que coisa mais estranha você tem aí! Mas você está dando para mim, então eu aceito! Ei, Nekomaru! Você não está assustado! Você parece estar muito calmo! Mesmo nessa situação é... Como se você tivesse um espírito inabalável! Bem, eu... Bom, é meio que meu dever apoiar meus atletas, afinal! Não há como o treinador ficar mais assustado do que seus atletas! Entendo! É... Você é incrível! Eu... Não sou bom em nada! Eu penso sobre isso sempre! Ei! Eu sou o Nagito Kumaeda! E eu não sou bom em nada! Eu só tenho muita sorte! E... Quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que não sei o que fazer! Hum... Certo! Já me decidi! É? O que vocês decidiram aí? A partir de agora eu serei oficialmente o treinador de todos vocês! Se nós vencermos essa partida... Trabalhando juntos para sair desta ilha... Então eu darei todo o meu suporte para cada um de vocês! Ah... Nekomaru! Ah... Muito bem! Agora está decidido! Vamos começar o treinamento especial! Não importa o que será! A aptidão física sempre vem primeiro! Em qualquer situação, você precisa de músculos para sobreviver! Enquanto estiver blindado com seus músculos, você não morrerá tão facilmente! Blindado com músculos? Isso é algo que você pode conseguir em um único dia! Mas eu acho que é melhor se manter ativo do que ficar preocupado em fazer nada o dia todo! Beleza! Se é isso que você pretende fazer, então... Ele está preparado para o pior! Ah... Você não disse isso! O que eu deveria fazer primeiro? Ah... Deixa eu ver aqui... Ah... Baseado no seu nível físico atual... De 10 voltas ao redor da primeira ilha... 20 flexões... 20 abdominais... Ah... Eu acho que consigo fazer isso... E depois de você terminar de fazer isso... Faça mais 50 vezes! Nade numa distância de 19 quilômetros 3 vezes e... Isso é impossível! É meu trabalho fazer o impossível possível! Não se preocupe! Se você ficar exausto, irei fazer... Aquilo... Para você a qualquer momento! Na verdade... Vamos fazer isso primeiro para esquentar as coisas! Vamos lá! Fique pelado e deite-se ali! Oh, oh, oh! Calma lá! Não se preocupe! Eu apenas tenho vontade de que você fique assim! Ah... Você está com vontade de me deixar... Meu Deus do céu! Meu Deus! Quanta falação! Você fala demais! Chega de papo! Escute o seu treinador! Espera! Ah... Ah não! Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa... A massagem da câmera começou... What?! Isso realmente aconteceu! Ei! Isso é... Eu estou começando... Ah... Entender... Como isso pode ser tão viciante... Meu Deus! Rádio, me sai dessa! Não! Ok! Foi um mau corte! Foi uma chuva de emoções aqui! Ei! Tá se sentindo bem, não é? Isso é incrível! Meu corpo está extremamente leve! Uhul! Tá... Não é? Graças a isso, você agora tem um corpo que não pode viver sem mim! É... Eu odeio ter que admitir isso, mas... Isso não importa mais! Por alguma razão, realmente me sinto com vontade de maniar! Uhul! O nome disso é pré-treino! Então... Vamos começar o treinamento! Eu definitivamente vou deixar você ganhar esse treino! Vamos lá! Vamos lá! Bora! É hora do show! Eu sofri pra caramba durante o treinamento, enquanto o Nakomaru me dava vários conselhos! Quanto mais eu me esforçava, mais eu percebia que algo dormindo dentro de mim estava despertando! Era uma fera, Hajime! Era uma fera com o nome Hinata! Igual aquela garota do Naruto! E com isso vem um sentimento otimista! Provavelmente por causa do forte vínculo que formei com o Nakomaru! Nós com certeza iremos escapar daqui! Todos nós! E completamos! Free time event com ele! Eu só estou preocupado com o que nós vamos... Ó! É! Não é tão ruim! Eu achava que ia ser uma coisa muito mais grotesca! Então... É! Nós terminamos agora o free time com ele! E... Monomi, eu sinto muito, mas eu não tenho o presente pronto pra você aqui! Ahn... Foi mal! Desculpa! Enfim... Ah! Eu vou ter que fazer outro e não! Muito obrigado! Eu tenho na verdade... Algumas tarefas a fazer! Eu tenho que gravar o vídeo para membros! Então se você aí não é membro ainda e quiser ver o vídeo exclusivo para membros... Saindo com o Nakomaru para gastar todos esses 5 cartões e com os outros free time eventos também... Apenas se torne membro aí embaixo! É bem baratinho e me ajuda muito mesmo! Enfim... Pessoal, muito obrigado por assistirem! Muito obrigado de novo! A esse maníaco que fez o free time event do Nagto e não fez com as melhores garotas daqui! A PECO é discutível! Mas a Sonya Shack e a Ebook, praticamente todo mundo sempre faz o free time event com elas! Pelo menos uma delas, então... É... Muito obrigado por você não ter feito, cara! E obrigado de verdade por me ensinar o save! Bom... É isso! Eu acho que já sabemos que vai ser o próximo free time event! Já que... Todo mundo pediu por muito tempo! Enfim... Eu vejo vocês lá! Agora eu tenho que... Gastar meus cartões com esse cara! Tchau, tchau!